Música O Pate está com 44 novas vagas de emprego para Tupã e região, acompanhe. Uma boa notícia para quem está desempregado ou buscando recolocação no mercado de trabalho. O Pate está com 44 novas vagas de emprego para Tupã e região, com destaque para 19 vagas para movimentador de mercadorias. Segundo o Posto de Atendimento ao Trabalhador, as oportunidades foram enviadas por empresas da cidade e entre as vagas há cargos para nível médio, técnico e superior. A chefe de setor do Pate informa que os currículos devem ser enviados preferencialmente online. Existe um número de WhatsApp, o 14998881522, repetindo, 14998881522, para facilitar o contato com os interessados pelas vagas. Mas o candidato deve informar qual a vaga que desejam concorrer, informou. Esta semana, diversas vagas cobram experiência comprovada em carteira e para os interessados é essencial ficar atento às especificações de cada vaga ofertada. Para isso, basta consultar a tabela das vagas de emprego no site da Prefeitura de Tupã, no endereço eletrônico www.tupa.sp.gov.br. As vagas são atualizadas diariamente pela Prefeitura. Bom, se você está aí buscando uma vaga no mercado de trabalho, uma recolocação, há oportunidade. Procure o Pate, procure atualizar e saber o que é oferecido todos os dias. Se você não conseguir nestas vagas que são oferecidas, todos os dias novas vagas de emprego são sempre oferecidas pelo Pate da nossa cidade. Quase 30% dos tupaenses ainda não fizeram o cadastro SUS. Esse cadastro vai definir recursos do Governo Federal para o nosso município. Então, é muito importante fazer. Acompanhe. Levantamento da Secretaria de Saúde de Tupã mostra que 47 mil tupaenses preencheram o formulário para a atualização do Banco de Dados do SUS. A partir deste ano, o Ministério da Saúde fará o repasse de recursos de acordo com a quantidade de usuários inscritos da rede pública de saúde. Para assegurar a manutenção da qualidade dos atendimentos odontológicos, médicos, de enfermagem, de vacinação, de retirada de medicamentos e da realização de exames, a Prefeitura de Tupã pretende registrar os 65 mil munícipes até 30 de abril, prazo final estabelecido pelo Governo Federal. A Secretaria de Saúde de Tupã criou um sistema online para que a população faça o cadastro no ESUS. O link está disponível na página principal do site tupa.sp.gov.br. Para começar o cadastro, a família deve escolher um responsável financeiro. Uma pessoa deverá ser inscrita como responsável pela casa. Aqueles que tiverem dificuldade para atualizar os dados podem procurar a unidade de saúde mais próxima. Bom, se você ainda não fez, tem dúvidas, procure a Secretaria de Saúde, pegue as informações com relação ao cadastramento do SUS. É importante pelo número de habitantes da cidade e o Governo Federal vai definir programas, projetos e recursos que virão para esta cidade. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe! E nesta sexta-feira, as instabilidades vão continuar aqui em nossa região. Tupã seguirá com sol e aumento de nuvens ainda pela manhã e, de acordo com informações do Climatempo, pancadas de chuva estão previstas para a tarde e a noite. A máxima prevista é de 30, com mínima de 22 graus. Na cidade de Lucélia, não será diferente. O sol aparece pela manhã, fica acompanhado por muitas nuvens e há previsão de chuva a partir da tarde e à noite. A máxima prevista é de 32, com a mínima também em torno de 22 graus. Na cidade de Queiroz, o tempo segue instável, com sol entre muitas nuvens, com possibilidades de chuva no período da tarde ou à noite. Máxima de 32, com a mínima prevista em torno de 23 graus. E por hoje é só, amanhã eu volto trazendo as informações do tempo para o final de semana. Espero vocês. Até lá! Obrigado, Gisele, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. Assim, encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Nós lembramos que as sessões camarárias são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, pelo canal 10 da Cabonete e também pela internet, no site da TV Câmara de Tupã. Dia 1º de fevereiro, retornam as sessões. Inicialmente, elas serão online, mas a previsão é de que dentro de pouco tempo elas voltem a ser realizadas de maneira presencial pelos vereadores. Até mais! Legenda Adriana Zanotto